Olá, criançada! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, aula 9. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Todo mundo fecha os olhinhos aí. Vamos agradecer o Papai do Céu. Senhor meu Deus, muito obrigada pela aula de hoje, Senhor. Nós te agradecemos por cada criança que irá assistir, por cada criança que já está assistindo, Senhor. Nós te agradecemos por suas famílias, pelo pão de cada dia e pela aula de hoje. Que seja uma bênção e que Deus abençoe cada criança que veja ela. E que eles possam ser só na terra e luz no mundo. Em nome de Jesus, amém! Então, vamos lá para a história de hoje? A história de hoje se passa em Lucas 17, do 11 até o 19. Então, vamos lá. Jesus continuava caminhando e viajando para Jerusalém. Ele passou nas regiões de Samaria e Galileia. Quando ele estava entrando em um povoado, foram dez leprosos ao encontro de Jesus. Só que eles ficaram distantes e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse, Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Aí os dez leprosos começaram a ir. Até que eles começaram a ser curados. Eles não estavam mais com lepra, mas continuavam indo pelo caminho que Jesus ordenou. Até que um, que era samaritano, viu que ele estava curado. Então, ele se separou dos seus amigos e voltou louvando a Deus em voz bem alta. Então, ele se ajoelhou nos pés de Jesus e agradeceu. Então, Jesus disse, Não eram dez os leprosos? E ele falou, todos foram curados. Mas onde está os outros nobres? Então, Jesus disse, Levante-se e vá. Você está curado porque você teve fé. Que legal a história de hoje, né? Então, nós aprendemos hoje sobre gratidão. Não importam as circunstâncias, não importam o que vocês estejam passando. Tenham sempre gratidão, sejam sempre gratos por Deus, por tudo que Ele faz na vida de vocês. O versículo tema de hoje se passa lá em Salmos 3, 2. Que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não se esqueça, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Que se passa um de mesmo? Salmos 103, 2. Vamos repetir todos juntos agora? Que todo o meu ser louve ao Senhor e que não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ai, que lindo, né, crianças? Então, vamos sempre ter gratidão por tudo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Principalmente nesse tempo que estamos passando agora. Então, eu quero dar uma tarefa a vocês. A lenda da revista, que está lá na página 43. Vamos fazer um potinho. Olha o meu que legal. Vamos ser criativos. Eu escrevi, grata a Deus. E enfeitei, fiz vários desenhos com papel e colei com fita. Eu tinha algumas pedrinhas. Você não precisa fazer com um potinho de vidro. Pode ser com um potinho de plástico, de papelão. Sejam criativos, criados, porque eu sei que vocês são. E cada dia, vocês irão pegar um papelzinho antes de dormir e escrever. Qual é a gratidão que vocês são gratos por Deus neste dia que vocês tiveram? E vocês vão fechar esse papelzinho, colocar lá dentro todos os dias. Aí, um dia que você estiver triste, você vai lá e abre. E veja as coisas que Deus tem feito na vida de vocês. E sejam sempre gratos. Esta foi a aula de hoje. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E um beijão, criançada. Então, criançadas, para terminar a aula de hoje, falta o quê? Um momento de louvor, né? E hoje nós aprendemos sobre gratidão, né? Então, vai passar uma música rolando para vocês louvarem, dançarem ao Senhor. Este é um jeito de agradecermos ao Senhor pelas coisas que Ele faz com nós. Louvar, orar. Então, fiquem aí com a música e dançem bastante, cantem bastante ao Senhor. Um beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou O Senhor Que se vive bem, a quem me fez bem, a minha fé Que seivem comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado voltou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Salvador Eu te agradeço, meu Salvador